Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a mesa digitalizadora One by Wacom e também quero dar algumas dicas para o pessoal que está iniciando o desenho digital e quer começar a desenhar utilizando uma mesinha digitalizadora. O modelo da minha mesinha é esse aqui, ele é bem simples, é um modelo que a Wacom fabrica e ele é muito indicado para o pessoal que está começando, não tem um dinheiro para investir numa mesa mais profissional ou então também não tem como comprar um tablet. Como eu tenho ela há bastante tempo, eu quero falar um pouco de como é a adaptação de usar a mesinha, já que você desenha olhando para a tela do computador. Então tem um período aí de adaptação, quero falar um pouco sobre isso, quero também dar algumas dicas de como fazer desenhos digitais utilizando essa mesinha. Mas antes de tudo, eu quero que você já deixe a sua curtida nesse vídeo, porque assim o YouTube vai poder levar esse vídeo para mais pessoas e pessoas que também estão precisando dessas dicas que eu vou dar aqui. Então, bora conhecer essa mesinha melhor. Então, gente, primeiro, essa mesinha, ela tem, ela é pequena, como eu falei, ela é bem compacta, o tamanho dela, as especificações lá no site estão dizendo que é 21 centímetros por 14,6, só que a área útil dela, que é onde tem esses pontinhos aqui, não sei se está dando para vocês verem, que é onde eu posso desenhar, é menor, é de 15,2 por 9,5. Aí, ela é assim, ela não é tipo o mouse que você vai arrastando, não. Toda essa área aqui desenhável, você imagina como se fosse a tela do computador. Então, se você quer ir lá em cima, você clica aqui, se você quer ir para baixo, é aqui. A mesinha, ela tem que ficar no mesmo nível, na mesma reta, assim, do computador, porque senão o seu traço vai sair torto, sabe? E aí, conforme a caneta, ela não precisa estar encostada, porque quando ela está encostada, ela vai ou clicar ou vai desenhar. Para você navegar pela tela do computador, é só manter ela próxima da mesa e ir arrastando a mão. Agora, eu vou mostrar para vocês, na tela do computador, como é utilizar essa mesinha, como é fazer os desenhos utilizando ela. E eu estava falando também do tamanho dela, e ela é super leve, dá para você carregar para qualquer lugar, dá para você colocar dentro da mochila e levar para onde você quiser, porque ela é bem compacta e bem leve. Ela tem a caneta, que acompanha, ela é uma canetinha também bem leve, parece, tem o peso, assim, de uma lapiseira, até um pouco mais leve. Na caneta tem esses dois botões aqui, e depois eu vou mostrar a função deles para vocês, já que a mesa não tem nenhum botão, né, esse modelo aqui, pelo menos, não tem nenhum botão de atalho, mas a caneta vem. A caneta não tem nem pilha e nem fio, sabe? E dura direto, dura muito tempo. Eu tenho essa mesa já faz uns dois anos, e só precisei de trocar a ponta, porque a ponta vai se desgastando com o tempo e pode arranhar. E eu estava falando dos níveis de pressão. Lá no site fala que ela tem mais de dois mil níveis de pressão. E isso, na prática, tipo, o que você precisa saber? É que você vai poder fazer um traço mais fininho, e depois, se você apertar, o traço vai ficando mais grosso, sabe? Aí, depois, você volta a fazer um traço mais fino, e depois um traço mais grosso. E isso é legal, deixa o desenho, o traço do desenho mais bonito, você pode usar isso para fazer perspectiva também, um traço mais grosso, depois vai afinando. Dá um estilo todo especial para o seu desenho. E para instalar essa mesinha, quando você compra, é só você ir lá no site da Wacom, e baixar o drive para instalar a mesinha, que é bem fácil, e ele é compatível tanto com o Windows, quanto com o Mac OS. E como eu estava mostrando, a caneta tem dois botões, e você pode configurar esses botões conforme você quiser, colocar ali funções para os botões. É só ir aqui no drive, abrir, e ir lá em configurações da caneta. Aí, aqui, eu já deixei esse botão de cima, é clique direito, e esse botão de baixo é o clique normal, que é o clique com o botão esquerdo. Aqui, a gente pode mudar a sensibilidade da ponta, eu deixo no meio, que eu gostei mais, vou botar aqui no mais suave, para ver a diferença. Significa que você pode passar a caneta bem de leve na mesa, e ela tem uma sensibilidade maior, está vendo? Você não precisa já apertar muito o traço, aqui eu não estou apertando muito o traço na mesa, mas eu deixo no médio, acho que eu já me adaptei com essa configuração. Aqui, dicas sobre distância do clique duplo, se você quer um clique duplo mais rápido ou mais longo, eu também deixei no meio. A única coisa que eu mudei foram a configuração dos botões, mas aqui, você pode colocar outras funções para os botões. E muita gente fala que é complicado usar a caneta, usar a mesa digitalizadora, afinal de contas, a gente está acostumado a desenhar, olhando para o papel a vida toda, e aí vai precisar de usar a mesinha digitalizadora, e você tem que olhar para a tela enquanto você desenha. Então, assim, dá um bug no cérebro mesmo, no início é complicado, e eu fazia muito, para eu começar a me adaptar, eu desenhava no papel, e depois pegava o meu esboço, e passava por cima do meu próprio desenho. Eu fazia line art por cima do meu desenho, que eu achava que assim eu ia ter mais controle do meu traço, só que hoje, como vocês estão vendo aí, eu já consigo esboçar e fazer o meu desenho direto na mesinha, sem precisar de esboçar no papel, sabe? Então, é tudo uma questão de treino, controle de motor, porque até você se acostumar mesmo. No começo, parece que você não sabe desenhar, porque fica bem estranho. O primeiro dia que eu comprei e fui desenhar, eu fiquei bem frustrada, eu achei que eu não ia conseguir, porque o meu desenho ficou muito diferente, o traço ficou muito diferente, eu não tinha muito controle do que eu estava fazendo, sabe? Mas, como eu disse, tudo é questão de tempo, você se adaptar e conseguir encontrar a melhor forma de fazer seus desenhos. Eu uso o Pento Sai para fazer os meus desenhos digitais, e também uso o Photoshop, só que eu estou bastante acostumada a fazer Align no Pento Sai, e eu sempre faço assim, Align, às vezes eu faço uma coloração básica também aqui no Pento Sai, e deixo para fazer alguns detalhes maiores no Photoshop. E lá também eu tenho outros brushes, tem outros efeitos, assim, o Photoshop, ele tem muito mais recursos, sabe? Mas eu sempre indico o Pento Sai, se você já tem um computador, porque ele é um aplicativo, um programa que você pode baixar de graça, e só precisa de você ter um computador já. Eu gosto de fazer o esboço, assim, já no roxinho, porque depois eu, como eu estou fazendo muito desenho sem lineart, eu não faço mais Align, então eu deixo ele assim, roxinho, e depois eu só vou pintando e tal. Oi, pessoal, Camila do Futuro aqui, então voltei para falar um pouco do desenho. Eu acabei mudando, eu estava fazendo uma personagem que eu costumo desenhar, uma alienígena, né, com anteninha e tal, que eu já fiz no meu Instagram. Aí eu mudei ela de posição, achei que assim ficou melhor, quis fazer ela com uma jaqueta, porque eu quero escrever uma frase ali atrás. Eu queria também dar uma dica, que eu esqueci de dar, foi quando você compra a mesa digitalizadora, quando você começa a usar, o interessante é você deixar o mouse um pouco de lado, e usar mais a mesinha com essa função de mouse. Isso vai ajudar você a se adaptar mais rápido, e ter mais intimidade com a mesinha, conseguir ter mais noção ali do seu, do espaço, na tela. Eu fiz isso, eu notei que isso me ajudou muito, mas assim, não é nada tão complicado, qualquer um pode se adaptar à mesa, é só mesmo o que... que você日zeیا com a mesa digitalizadora, que você cresceu. eu acompanhei meu, e eu fiz o nosso corpo e morante. Eu vi em seus anúncios, eu hele carina, era dois quietatos, que eu ia ter que vermer a mesa digitalizadora. e seu amigo, Alô, o nosso canal de Facebook, é muito bom que eu sei damithillagarteitinais! Amém. Amém. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha inspirado vocês a começarem a fazer desenho digital, se vocês ainda não desenham. Ou tenha ajudado vocês a escolher o que vocês vão fazer, se vão comprar mesinha, se não vão comprar mesinha. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. E não se esquece de se inscrever no canal, clicar no curtir. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.